Vou conversar aqui um pouco com vocês sobre os últimos acontecimentos, o qual eu fiquei calada, porque eu queria preservar a minha energia, eu tava na farofa pra curtir, pra dançar, pra aproveitar, sabe? E não pra ficar arranjando problemas. Diante de tudo isso, o assunto que entrou mais em ênfase, assim, que eu percebi, foi o da traição, o qual eu não vi necessidade disso voltar à tona de novo, porque foi uma coisa que já foi resolvida e foi um assunto que não deu em nada, entendeu? Se você pegar o pronunciamento do Nilson, pegar o meu pronunciamento, vocês vão ver o que aconteceu. E nossos dois términos não foi por conta disso, entendeu? Foi uma coisa nossa, uai, o relacionamento é nosso e só a gente sabia o que tava passando por ele. Então não eram terceiros ou outras pessoas que podiam opinar sobre. E, gente, não tem nada a ver esse assunto de traição no meio desse bafafá todo. Então, eu e o Nilson, a gente conversou, estamos super de boas, tá? Então não aconteceu nada. Eu aproveitei muito a farofa do meu jeitinho, tá? Às vezes eu ficava sozinha porque eu queria ficar, porque eu sou dessa, uai, eu moro sozinha, então tem momentos que eu gosto de ficar, de me isolar e ficar na minha própria paz. E às vezes eu ficava com a galera, ficava dançando. Eu curti bastante, eu gostei muito da farofa, inclusive. Foi muito legal, me diverti, pulei, dancei, chorei, matuê, tava lá, matuê! Eu não gritei com ninguém, eu não quis fazer barraco, eu não quis provocar ciúmes, eu não quis provocar intriga, eu não quis fazer nada, gente. Eu tava lá na minha paz, entendeu? Eu tava lá pra curtir, que era isso que eu tava querendo mesmo, entendeu? E eu fiz. Eu queria agradecer a Deus, juro. Deus, o universo, eu, as pessoas que estavam do meu lado, as pessoas que acreditaram em mim, meus ex-sogrinhos que me amam, que eu sei que eles me amam, que mandam mensagem, que é uma beleza. Um beijo pra vocês. Aos meus fãs que me apoiaram. E quem não me apoiou e quem ficou falando mal de mim, eu só olhei assim e fiquei... Que pena. Não me conhece, verdade. Outra coisa. Vocês sabem que eu vivo muito sozinha. E é uma coisa que eu tenho desde criança dentro de mim, entendeu? E que, graças a Deus, eu sou desse jeito, porque isso me previne de passar por maus bocados. Então, eu sou muito seletiva com minhas amizades, eu posso andar com as pessoas e tudo mais, mas pra ser meu amigo, tem que ter o tempo, entendeu? A gente observa, a gente analisa, mas não é porque eu não sou amiga da pessoa que eu vou deixar de, né, me abrir e tudo mais. Porém, a amizade é com o tempo e eu sei que são meus amigos de verdade. Outra coisa, eu queria agradecer as gêmeas e a Loma que tava lá comigo, conversaram comigo, me deram bastante apoio. Meninas, vocês são incríveis. O povo dizendo que eu tava querendo me aproveitar. Gente, pelo amor de Deus, quem me aproveitar o quê? Quem me aproveitar o quê, senhor? Não. E sabe por que eu não vivo com o pessoal da internet? Porque eu sei como eles são, entendeu? Eu sei como a internet funciona, como as pessoas são, o tanto que já falaram mal de mim pelas costas, eu fiquei sabendo depois, e eu continuei falando com a pessoa como se nada, porque pra mim não faz diferença, entendeu? Eu que tenho que fazer, eu tenho que ser a diferença na minha vida, eu tenho que ser o meu complemento, eu que tenho que ser pra mim mesma. Se as pessoas estão falando mal de mim, se as pessoas estão me criticando, não sei o quê, aí o problema é das pessoas, não é sobre mim, é sobre elas. Porém, agora eu encontrei as pessoas certas pra andar, gente, e aí a vida é assim mesmo. Você vai encontrar as pessoas erradas e quebrar a cara, vai viver, e vai encontrar pessoas boas, e é isso, a vida é desse jeito, gente, e a vida é muito boa. Você para pra pensar, a vida é ruim. Às vezes você pensa assim mesmo, negativo, você pensa, mas a vida é boa pra caralho, não sei porquê, eu tô chorando, eu tenho vinte e poucos anos, e não vou parar aqui. Eu quero agradecer a Deus por tudo. Deus, muito obrigada. Eu vivo agradecendo a Deus. Quando eu tô triste, quando eu tô feliz, quando eu tô assustada, quando eu tô com medo, eu sempre agradeço. Porque é nos piores momentos, quando você agradece, que você vai dar valor aos momentos bons. E eu tô dando um máximo de valor, porque eu tô muito feliz comigo mesma, eu tô bem comigo mesma, eu tô me cuidando. Eu sinto que eu tô caminhando na direção certa, entendeu? E eu tô muito feliz. E eu queria agradecer a Deus por ter colocado a Dani na minha vida. Que é da mulher extraordinária. Que ótimo! Dani, eu te amo. Te amo muito, amiga. Eu te amo. Gente, não ri da minha cara. Enfim, Nilson, beijo pra você. Família do Nilson, beijo pra você. Meus amigos, beijo pra você. MC Lom, minha gêmeas, beijo. Dani, beijo. Beijo. Quem não gosta de mim, beijo. Quem fala mal de mim, beijo. Quero que Deus abençoe e ilumine toda a vida de vocês. Porque a gente dá o que a gente tem, né? E eu quero que Deus abençoe vocês. Deus é bom. Deus é bom demais. E no final, tudo vai valer a pena. A melhor resposta pra aquilo que te machuca, que quer te colocar pra baixo, é ignorar. É você só gastar sua energia com coisas boas, entendeu? Não gasta tua energia com coisas negativas que tá te fazendo mal, não. Se você tem consciência de quem você é, do que você fez ou deixou de fazer, toma uma pausa disso e, entendeu?